70% do nosso planeta é coberto por água. Cerca de 1% é potável. 750 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Na Ásia Central, os países desérticos, Cazaquistão, Uzbequistão e Turcomenistão, disputam com os países que controlam 80% da água da região, o Tadikistão e o Kirguistão. A distribuição é um grande problema no Oriente Médio, região desértica. O Mar da Galiléia é o principal reservatório de água de Israel. É alimentado principalmente pelo rio Jordão, cujas três fontes brotam no encontro entre Israel, Líbano e Síria. Desde a década de 60, a água é uma das principais causas do conflito entre Israel e Síria, origem da Guerra dos Seis Dias. Em junho de 67, Israel conquistou as colinas de Golã, Cisjordânia e Faixa de Gaza, que representam cerca de 60% dos recursos hídricos do país. Os rios Tigre e Eufrates têm origem na Turquia, tornando Síria e Iraque dependentes do país vizinho. Os dois países reivindicam há anos uma distribuição igualitária do recurso.